Fala, vencedor do TV Externa do meu Brasil, começando nesse momento o melhor programa da TV Brasileira, mais um stalk show, com essa biguda que vos fala que é o veneno, ó, presta atenção, de novo, o primeiro hoje foi o nosso Guilherme Buguila, nós vamos levar um troféu pra ele lá na Água Boa, como o internauta, o telespectador número um, viu? Parabéns, viu, Guilherme Buguila? Beleza? Você que tá chegando aí agora, você já sabe, né? Você que é novo aqui, a maioria do povo tá aqui, ó, tem só um aqui que eu acho que é parede dos besteiros, tá aqui, ó, nós vamos apresentar agora os besteiros, é, você que tá chegando aí agora, já aperta aí o botãozinho aí de like, de gostei, viu? Mesmo você não gostando, você aperta porque aí você vai mandar pra mais gente, viu? Beleza? Então, e já manda pra mais pessoas, this is live stream is the best, não, pra isso é inglês ali, você viu, eu sou inglês, eu falo inglês, né? Você tá doido, olha lá que o Guilherme Buguila é o primeiro, viu? Então, presta atenção pra você que não conhece ainda essas duas figuras aqui, esse aqui é o famoso Pedro Vitor de Itamarandiba para o mundo e aquela lá, Aline Barros. Ah, não, Aline Barros, não. Tudo bom com vocês? Os microfones, deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado com os dois? Tá funcionando aí? Tá chegando? A prop. E aí, Pedro Vitor, você pegou a estrada de Itamarandiba pra cá e ela não é moleza não, né, bicho? Você passou pelo alto. Não, eu vim, eu vim pela estrada do contrato mesmo, o negócio você veio arrastando tudo da caminhonete. Num baculejo, que amarei. Baculejo é bom. É porque ela veio da capital, né, então agora ela não tá acostumada com o interior. Você morava em BH? Sim, tem 15 dias que eu tô aqui. Então, a gente já vai aproveitar e já vai conhecendo mais o casal, eles já são aí bem influentes, famosos aí nas redes sociais, no Instagram, né? Ganhou uma projeção aí e foi no último ano, né, Pedro Vitor? Foi, assim, rápido, uma ascensão rápida. Foi quando eu comecei e decidi fazer os sorteios, né, que aqui no interior foi o primeiro a fazer sorteios, né? Aí eu fiz uns sorteios grandes aí, cara, entreguei BMW, entreguei moto. Sério isso? TVNW? Não sabia dessa TVNW, não, moto eu tinha visto. Um carro BMW, 320i, foi a ganhadora, foi de Itamarandiba. Caraca! Entreguei BMW! Sensacional isso. Deixa eu ver quem chegou aqui, já põe aí onde é que você tá aí, a casa da Janine Neves. Gosto demais da Janine, viu? Ô, Janine, você tá aí na sua casa assistindo? Se você estiver aí, você vai fazer o seguinte, você corre pra cá que não esquece a sua participação aqui hoje, pra vocês apresentar pra eles aqui o Congelado Nen. Você já conhece o Congelado Nen? Eu já ouvi falar, hein? Pois aí, Janine. Vem cá, pra você ser uma boa anfitriã, beleza? Aqui, ó, esse aqui com certeza deve ser seguidor seus aqui, Isa Carvalho. Você conhece Isa Carvalho? É minha irmã. É sua irmã? É minha irmã. É, meu filho, família, é isso aí. As pessoas que mais apoiam a gente. E é fã. Sabe o que que é o mais bacana? A base é a família e amigos, né? E quando dá esse apoio aqui, é a melhor coisa que tem esse suporte, né? É verdade. Bacana demais aí. Ô, Isa Carvalho, então parabéns, viu? Já manda aí pro seguidor dele, pros fãs dele. Ó, Janine, não é sério, tô falando, para de rir aí, vem pra cá. Vem pra cá. Você é uma boa anfitriã, viu? Nós já falamos bem, mas você tem que vir pra cá. Eu tô esperando aqui, ué. Tá doido. Ela vai revelar pra você, em off, uma coisa que eu falei dela, de você, pra ela, ela vai te revelar em off, que eu falei a seu respeito. Você vai ver. Será que vai dar ruim? Eu, hein? Ela vai contar. Ó, quem chegou aí, vai colocar onde é que você tá. Janine, estou em Conceição no Mato Dentro. Não acredito. Só porque nós falamos. Você tá em Conceição no Mato Dentro? Manda uma foto, então, pro esquilo no celular, pra nós ver se é mesmo. Eu tô achando que é mentira. Conceição no Mato Dentro, você se conhece, né? De mais da conta. Pintinho doce lá, ué. É mesmo? Ué, você não conhece mesmo, não? Ô, gente, pra falar a verdade, eu conheço quase nada da região. É sério que você não conhece Conceição no Mato Dentro? Não conheço. Você é? Eu não acredito, não tem isso. A gente vai de Diamantina, moço. Ah, não. Conceição no Mato Dentro tá pra cá. Tem razão. É pro lado do Belo Horizonte. Você pode lá vir em BH? Sim, BH. Então, vamos lá, pra conhecer. Pedro Vít, você é natural de Itamarandiba? Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte e minha família toda é de Itamarandiba, né? E aí, a gente foi pra Itamarandiba e eu fui criado lá. Até meus 18 anos. Ah, tá. Em BH, depois você veio pra Itamarandiba. Não, Itamarandiba. Ah, tá. 18 anos e você voltou. Nasci e fui pra Itamarandiba. Moro em BH um ano e fui embora pra Itamarandiba. Até meus 18 anos, até eu sair de casa, né? Bacana demais. Arruma uma coisa pra fazer, né? E a Aline, como é que é o sobrenome dela? Vou chamar ela só de Aline Barros. Cavanelas. Nossa, Cavanecanelas. É nome lá. Cavanelas na tela, ó. Aline Cavanelas. Que que é isso? De onde é que é o sobrenome? É origem espanhola. Que que é isso? Meu bisavô é da Espanha e aí ficou o sobrenome. E eu hablo espanhol? Um pouquinho. Olha lá. Vamos falar? Não, não, não. Só sei falar banana em espanhol. Mas por que que eu sei falar banana em espanhol? Sabe por quê? Por quê? Porque é a mesma palavra em todo canto. Em inglês é banana. Então é porque é fácil, né? Pois é, mas... Não, a pronúncia é banana, mas escreve banana. Olha aí, tem um povo aqui. Ó, César, deixa eu explicar aqui. Como tem aqui uma galera no... Tem gente de tudo quanto é lugar aqui, ó. Como tem uma galera no Facebook e um pessoal aqui no Instagram, se vocês conseguirem migrar aqui pro YouTube, a gente vai conseguir acompanhar melhor o bate-papo de vocês, que eu gosto de interagir com o povo aqui. É bom, não é? E as perguntas, o que é interesse que eles têm? O nosso conteúdo, na verdade, é focado nos seguidores. A melhor coisa que tem. É a interação com eles mesmos. Gosto de interagir. Então, se você conseguir migrar pro YouTube, você só... Ah, e pra você migrar pro YouTube, você só vai digitar lá, TVC Capelinha no YouTube, lá naquela negocinha da busca aqui, ó. Você colocou a raça pra cima no seu? Coloquei. Ou então, aí, ó... Coloquei agora, pô. Ó, no meu perfil lá, que é DJ Veneno, tem o Arreda pra Arriba e no Delo também tem, que é do Pedro Vitor. Então, você pode ir ou no Instagram e procurar um dos dois perfis que você vai achar o link, pra você já ir direto. Ou então, você vai lá direto no YouTube e coloca essa TVC Capelinha que vai aparecer ao vivo lá. Talk Show. Beleza? Aí a gente consegue ver as mensagens de todo mundo e aparecer na tela também. Quem tá aqui no Instagram e quem tá no Facebook. Beleza? É o caso do Renato, Vanderlei, Denis, uma galera que tá ali no Facebook. Mas, e então? Pra dizer que ela é... Você já colocou plano de ir na Espanha? Olha, na verdade, a gente tem... A gente gosta muito de gerar conteúdo, né? É bom o lugar diferente, né? E a gente gosta muito de viajar. Por exemplo, ontem a gente ganhou uma viagem, né, amor? A gente ganhou uma viagem pra Porto Seguro agora mês que vem. Mês que vem. É. Vamos lá fazer uma lua de mel. É bom que vai... Mas é lua de mel antes do casamento ou já depois do casamento? Na verdade, todo dia é lua de mel. É. É o conteúdo que a gente gosta de gerar pros seguidores. Você acredita, não tem ideia, gente? É que eu falo que os seguidores saem que casamento não é bom. Eu acho bom demais. Ok. É só declaração. Agora vamos ver, então, se o casal tá afinado. Vamos ver se tá. Ela ronca? Não. Ele ronca? Não. Hã? Não. Eu tô achando que os dois dormem ao mesmo tempo. Por isso, ninguém sabe se um... Pode ser. Na verdade, é meu sono que é profundo, né? Eu não fico sabendo. É, não. Mas ele não ronca, não. Não ronca, não? Ele até me perguntou isso esses dias. Eu falei, não, não ronca, não. E ele peida debaixo da coberta? Demais. Demais? Às vezes precisava falar. Não, mas aqui é verdade. Muito bem. Meu compromisso é com a verdade. Agora, eu sei da resposta que você vai dar. Ela não peida. Pior que... Tipo assim, o primeiro dia que eu conheci ela, a gente dormiu junto, ela peidou dormindo. Peidou dormindo? É verdade isso. Dizem as minhas línguas. Na verdade, ele que me conta isso, porque eu tava dormindo, né? Não, mas uma mulher bonita dessa, o primeiro dia que eu vou dormir com ela... Ela peidou. Se eu não espantei ele no primeiro dia... É amor. Mas é por isso que eu casei com ela, que eu falei assim, não, é igual eu mesmo. Mas nós vamos casar é por causa disso mesmo. É igual eu mesmo, porque como é que tem disso, não? Eu tenho a história de um colega, ele disse que a primeira vez que ele saiu, eu casei, tá vendo? Saiu a primeira vez com a menina que eu tava conhecendo. Aí, ele pegou e deu um abraço nela. Não, o abraço foi no final. Ele pegou e foi num restaurante com ela. Aí, estavam os dois sentados, né? Aí, ela pediu alguma coisa, ela cortou o cardápio e pediu. Aí, ele ficou assim, com vergonha, né? Quando ele ficou sem jeito, ele pegou e puxou a cadeira, pra o barulho encobrir. Aí, beleza. Aí, mais tarde, ela pegou e chegou na casa dela e não sabia nem se podia beijar ainda. Ela pegou e foi dar um abraço. Ela deu um abraço, deu um aperto, apertou, ela deu outro. Aí, ela pegou e falou, mas de novo? Nossa, velha. Não tinha tanto de nada. Traste despistado, né? Que vergonha mesmo. Vamos ver quem tá aqui. Vitinho, tem uma dúvida do Pedro Vitor. Olha aí, ó, Pedro Vitor. Ih, eu tô morrendo. É primo do Nicolas? Amigo do Enaldim? E tu, famoso de BH? Ah, tá. Na verdade, o Nicolas é o Nicolas Gomes. Ele é um youtuber muito famoso. Acho que tem 3 milhões de seguidores. Caraca! E a gente fez amizade por causa do meu amigo Wagner, o da Ponte X, que é primo dele lá, o Gu da Ponte X, lá da Manadim, é primo do Nicolas. E o Nicolas é meu amigo, sim. Ele é de Belo Horizonte. Muito famoso. Ah, bacana. Bacana, bacana demais. É, o Aldo, estou assistindo aqui em BH. Boa noite, o Aldo. Janine, mandei delícia pra eles. Ó, disse que mandou pra vocês os negócios pra vocês comer. Tá vendo? Top, hein? O Jim Camargos, lá em Nova Serrana. Ó lá, ó. Falando, tá chegando aí mesmo. Eu queria que a Janine viesse assim. Você tá doido? Tô falando que o negócio aqui é sério? É, eu vou falar pra você. O cara da academia não pode ver, não, mas, gente, eu não resisto um sagadinho desse. Ah, quer dizer que você tem um personal aí que vai controlando isso aí? Tem dois dias. Tem dois dias, gente, a gente, quando a gente junta assim, mulher, eu falo pra você um trem. Pra bem que ela não engorda. Eu acordo de manhã, eu tomo água, eu já me sinto parecendo que eu tô com 333 quilos. Eu engordei 18 quilos com essa mulher. Ela leva uma dieta assim, rígida, bacaninha? Leva nada, não. Ela não engorda. Ela só come e não engorda? Ela só sabe pedir comida. Abençoada. Meu negócio é comer, realmente. É meu ponto. Porque falar minha língua é comer. Então, outra coisa do casal. Você sabe, mas aí eu tinha que colocar... Ô, Esquilo, arruma fazendo um favor lá pra nós uma foia e uma caneta. Eu vou ver se o canal, o casal tá afinado. Enquanto que as comas ali, deixa eu ver quem tá aqui. Ó, lembrando, quem tá chegando aí no Facebook, se quiser migrar pro YouTube, vai ficar melhor pra gente acompanhar, beleza? Caso do Elias, por exemplo. Ah, da pisada do... Que isso? Pisada do Indaiá de baixo. Renato. Boa Esperança. Minas Gerais. Caraca. Wanderlei Fernandes Nova Serrana. E tem uma galera... É, Alcinha. Você já é de casa, Alcinha. Vai lá pro YouTube, nós conseguimos te acompanhar. Canal 7. Ué, nós tínhamos um canal 7 aqui, rapaz. Bate-papo top. Marisa Campos. Boa noite. Adoro esse casal. Ó, o pessoal de São Paulo que acompanha vocês. A gente tem gente em todo lugar que acompanha. Agora, cara, cada dia mais. Tipo, os meus seguidores, eles estão tão fiéis que até... Até o Bom Dia, eles me cobram. Caraca. Tá muito. Tá tipo assim, tá crescendo muito o carinho que eles têm com a Aline. Eles receberam a Aline de braços abertos, né? Porque eu já tava antes na internet. A Aline, ela não era um sonho dela trabalhar com a internet e ela caiu nessa de paraquedas e o pessoal começou a gostar e tá apaixonado pela... E dentro disso aí, você começou... Você começou quando exatamente? Você lembra? Quando assim começou a ganhar uma projeção? O primeiro sorteio foi em que meses? Você lembra? Foi o ano passado ou dois anos atrás? Foi em fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2020. Eu acho que foi. E você tinha mais ou menos quantos mil seguidores? Três mil. Três mil seguidores. Ou seja, em fevereiro do ano passado. Olha isso. E serve até pra quem tem um sonho aí e quer crescer, né? Então, quer dizer que em fevereiro do ano passado você tinha três mil seguidores. Aí, o seu primeiro sorteio foi pra quantos? Foi um iPhone X. Foi o maior sorteio da região. Já comecei com o maior sorteio da região. De Instagram, né? Um iPhone X de quatro mil reais. Como assim? Você perguntou? Foi o quê? É assim... De três mil pulou pra quantos? Ah, com o sorteio? Ah, aí começou. Tipo, dez mil. Aí começou. Aí, você já conhecia a Aline? Não. Você não conhecia a Aline ainda? A Aline me conheceu num vídeo meu, TikTok. Ela era seguidora de TikTok. Então, foi de TikTok. E conheceu... Temos uma história, Brasil. TikTok. Conheceu na terça. Me mandou assim... Como é que você mandou pra mim? Não, mas peraí. Nós vamos chegar lá. Aí, tava nos dez mil. Era mais ou menos ali fevereiro, março, abril. Certo? Do ano passado? Sim. Aí, você lançou outro sorteio quando? Em que mês? Eu... Porque o que acontece? Quando eu lancei o sorteio do iPhone, foi um sucesso. Certo. Aí, eu tava doido demais no dia. Fiquei feliz demais com o sorteio. Putz, velho. Fiz um sorteio top demais. Aí, eu entrei no ao vivo com a galera e prometi um amor de 15 mil. Caraca. E não tinha um patrocinador na época, imagina. Eu falei assim, o que que eu vou arrumar? Quando deu na última semana que eu terminei de fechar o negócio todo. Entreguei a moto. Aí, foi mais ou menos o que? Abril, maio? Fiz o sorteio, durou 20 dias, 30 dias. Em 15 dias, já tinha soltado da moto. Sensacional. Aí, ganhou mais uma projeção. Aí, em que mês que apareceu a Aline? Aí, você já tava postando também no TikTok? Não, a Aline tem um ano que ela tá na minha vida. Um ano, exatamente? Em setembro? Eu já tinha uns... É, em agosto ali. Eu já tinha uns 100 mil seguidores quando eu conheci ela, né, irmão? Ah, então aí você já tava também fazendo vídeos pro TikTok? Eu comecei com o TikTok, assim... Na verdade, eu comecei num dia, cara, respondendo perguntas, respondendo caixinha de Instagram mesmo com a minha irmã. Aí, o pessoal gostou demais. Fui lá, lancei um vídeo de TikTok, dormi, eu convidei com um milhão de visualização. Caraca, bicho! Aí, você conheceu, então, a Aline mais homem em agosto do ano passado? Foi. Ela morava... É de Itamarandiba também? Não, de Belo Horizonte. Ah, isso é de BH mesmo? Eu achei que ela era de Itamarandiba e de... Nada, nada. Que coisa! Ela viu um vídeo meu... Você é natural de BH? Sim, sou natural de lá e morava lá. Caraca! Que incrível, bicho! Vi um vídeo meu no TikTok, um vídeo fazendo dancinha, sei lá, e mandou pra mim a mensagem, assim, em direct. Como é que é que você falou? Oi. Te vi no TikTok. Seu sorriso é lindo. Bom. Você mandou isso. No direct. E agora nós vamos casar. Aprendam como é que manda um início de conversa, né? Que, na verdade, não é a cantada. Ela só iniciou uma conversa. Foi. E aí, como é que você respondeu? Você demorou pra ver ou você viu rápido? Na verdade, o que eu fiz? O perfil dela era fechado. Eu falei assim, eu vou fazer de difícil, né? Porque eu achei que ela era fake, perfil fechado, a mulher gata. Mulher bonitona lá. Me chamar? Aí eu falei assim, que isso? Aí eu fui, mandei, aí eu esperei, ela abriu o Instagram, na hora que eu vi, vi as fotos e falei assim, não sei o que é. Foi. No Instagram? Mas isso foi no dia seguinte, exatamente. Aí nós começamos a conversar, cara. Aí começamos a conversar. Isso na terça. Na segunda? Na segunda? É, eu mandei mensagem pra ele no domingo, ele me respondeu na segunda, a gente começou a conversar. Na quinta-feira, ele já tinha uma viagem pra ir a Belo Horizonte. Só que tem um porém, tava exatamente no meio da pandemia. Caraca! Então tava tudo fechado. Eu não queria me ver nem... E ele assim, vamos conhecer, tal, tal, tal. Eu falei assim, gente, como é que eu vou trazer uma pessoa pra dentro da minha casa? Eu morava lá sozinha, que eu conheci na internet. Eu falei, vai pra minha casa, não posso fazer isso, né? Tem tanta coisa acontecendo aí. Mas e aí? Ele foi? Não, aí ele chegou lá no Belo Horizonte e tal. E eu falei assim, não vai dar pra eu ver ele, né? E aí, por coincidência, um casal de amigo meu que mora em outra cidade falou assim, Aline, eu vou precisar de casa. Destino. Falou assim, Aline, nós vamos precisar de casa de outra cidade. E aí chegaram lá em casa, a gente tava na resenha, ela, o namorado dela e eu, e eu falei assim, agora eu posso chamar ele aqui. Aí eu mandei uma foto. E foi no dia que ele tava lá? Exatamente, no dia. Foi muito... Agosto? Mês de agosto? Foi, cara. Foi incidência. Aí você sabe quando você mandou uma mensagem assim, ele tava à mesa assim, um amigo meu fazendo uns drinks, não deu cinco minutos, ele tava lá na porta. Eu falei, pronto, agora foi, né? E você tava querendo, né, bicho? Tava bem, né? Era todo dia com a gata dessa e chamava, não? Cinco minutos ele tava lá. Ele não mandou a utilização enquanto eu tô indo. Foi. Na verdade, eu acho que eu tinha pesquisado o endereço, já tava na porta esperando essa hora. Ah, então ele chegou lá, vocês começaram a conversar, e de cara, assim, vocês gostaram do outro, assim, quando viu pessoalmente, porque normalmente, quando conversa, a gente vê em rede social, quando, assim, vê pessoalmente, não é a mesma coisa, né? E com você... Eu perguntei isso pra ela também. Eu posso falar por mim, né? Foi mais do que eu esperava. De simpatia, de tudo. Porque é que ele é bonito, ele é bonito. Mas aí, quando eu comecei a conhecer ele, foi ele mesmo que me apaixonei. E você? Eu já achei gato de cara, né? E o bom é que ela é mais baixa que eu, né? Aí combinou, porque eu sou baixinho, né? Aí eu falei assim... Não, essa parte eu fui enganada, porque... Você achava que ela era grande? Os meus seguidores acham que eu sou... que eu sou... deve ter um metro e noventa. Todo mundo acha, velho. Inclusive, eu acredito que até o esquilo deve ter achado que ele era altão, assim. Todo mundo acha, velho. Na hora que me vem, fala assim, mas, porra, aí você tem um metro e sessenta e oito. Eu falo... Com o tupete. Porque tem isso. Sem o tupete, ele é bem. É sério? Com o tupete que dá. Caramba! E aí começou. Mas e aí, e o casal que estava lá, ajudou também no papo e tal? Não. Eles foram embora? Deixou vocês? Não. Na verdade, eles ficaram preocupados, achando que eu era um psicopata, né? Tipo, chega na casa da menina... É, porque era uma pessoa estranha, né? Tanto pra mim, quanto pra todo mundo. Então, eu vi a oportunidade dele ir lá, porque o pessoal estava lá em casa, né? Agora você pensa comigo aqui, você acha que eu também, não? Aí eu chego lá, tinha aqui tanta gente, eu fiquei preocupada, eu estava sozinha. Ela tinha? Eu estava com a família dela lá, com os amigos dela, eu estava sozinha. É, realmente. Pra ela era uma... Pra mim era pior. Eu falo isso com ela, eu não acredito. Mas e aí? E o primeiro beijo, foi nesse dia, ou ela enrolou um tiquinho? Não, ela que lascou um beijo em mim. É, sério? É, lógico. Ela estava demorando? eu falo isso com ela, eu falei assim, gente, eu ia saber se eu ia ver esse gato no dia seguinte, eu não podia perder a oportunidade, não, é? Aí eu falei com ela assim, ô minha filha. Aí, beleza. Aí a gente pegou e tal, no outro dia, aí já estava olhando um ponto assim, tipo assim, querer namorar já, velho. Já? Já, eu já queria era namorar. Sentindo falta de conversar e tal. Eu falei com ela, namora comigo, ela não quer. Então, eu estou namorando então. No dia seguinte. Que doideira, rapaz. Foi desse jeito. Aí depois de dois meses, eu já pedi em casamento. Mas foi nesse primeiro dia que ela peidou? Foi nesse dia. Que coisa, rapaz. Pronto, agora todo mundo sabe. Ué, amor, então não posso não. O que é que tem? É peido, ué. Então, olha isso, que bacana, você está vendo? Foi um peido à primeira vista, um amor à primeira vista. Paixão, uma vaciladora. Aí a partir daí, vocês começaram a conversar mais e tal. Você ia ficar quanto tempo lá em BH? Estendeu? Cara, eu fui estendendo, fui estendendo, estendendo. Quando eu assustei, estava ficando duas semanas em BH. Aí eu vinha para cá, já senti saudade. Gente, eu tenho que voltar. Como é que vai fazer, né? Aí eu peguei e falei com ela, você vai ter que ir embora, minha filha. Aqui. Puta do emprego. Aí eu ia perguntar isso, você trabalha com o que lá? Na verdade, lá eu entrei com 18 anos, eu tenho 33, então eu fiz a minha carreira toda nessa empresa que eu trabalhei. Fiz faculdade e tal. E morava lá, tinha toda uma estabilidade. E vim para cá, optei. E você trabalhava com o que lá? Eu era administradora, compradora e supervisora de uma rede de lojas. Caraca! Essa menina aqui tinha 257. Tomás Rabelo. Beijo para Tomás Rabelo. Olha aqui. Gente, olha que história mais louca. Você vê, ela tipo, abandonou tudo mesmo. E isso aí foi quando? Quando você começou a tomar essa decisão de vir para Itamadandiba? É porque, na verdade, a gente começou a ficar incomodado com a distância. Porque a gente se via, mas não com a frequência que a gente queria. Então, a gente tinha que ter um propósito de estar enfrentando a distância. Aí, quando foi no Réveillon, ele me pediu em casamento, a gente já começou a organizar para casar. E aí, a opção melhor que a gente viu foi de eu estar vindo, porque para ele ir era mais difícil. É. E até também porque é interior, apesar de ter muito mais dificuldade, mas é mais tranquilo para... E a gente perguntar isso também. O que você está achando? O que você achou de início da cidade de Itamadandiba, que você é acostumada a vir inteira na capital? O que você achou de início? Na verdade, parece que eu ainda estou de férias, porque tem 15 dias. Então, assim, eu ainda estou achando tudo ótimo. Uma paz, porque a cidade grande é uma correria, uma loucura, e eu ficava no trânsito. Então, assim, eu estou sentindo, assim, sabe aquele bem-estar? É isso que eu estou sentindo. Que bacana. Que bacana. Ó, vamos dar uma olhada aqui no perfil do... deles aqui, né? Agora é deles. e do... da stalkeada. Não mostra o primeiro vídeo aí, não, pelo amor de Deus. rapaz, eu fui mostrar. E nem o segundo. Olha lá, está vendo como é que o negócio está aparecendo lá? Nossa senhora. Não tem jeito de falar. Meu Deus do céu. Ô, ô, pode colocar. O que é isso aqui dos cem reais? Eu não vi os videozinhos aqui, não. Vamos ver o que é. Ela chegando com cem reais para você? Estou com medo. Vamos ver os vídeos. Ah, mas estava que... Ah, tá. Está saindo áudio? Espera aí, deixa eu ver se está saindo áudio. Está saindo áudio aí, produção? Já viu? Está amassado? Deixa eu ver se está amassado. E cem? Já viu o cenzinho? Tem que aumentar aqui. Cuidado. Vou aumentar. Tá bom hoje. Diminui. E cento e setenta mil amassados? Você já viu? cento e setenta mil. O que é isso ali? É com armado de coração. O que é isso ali? Você está gostando de jogar. Você está doido, rapaz. Aí eu vou falar com ele. Acho que eu te mandava de volta para BH, viu? É. Rapaz, isso é uma coisa boa que eu vi que você é lutador aqui e já não está passando para a fase muito boa aqui. Parabéns. Passarinho. O que? Você dá um ar. É. Cê está doido. Mas parabéns por manter isso aí, viu? Não é fácil manter nosso time hoje em... Mas é amor. Aí é essa aqui. Isso é a forma que ela achou de melhor de me seduzir. Deixa eu contar um negócio engraçado para vocês aqui. Deixa eu contar. Ela lá no vídeo, muita vontade no vídeo. Muita vontade. Ficou bacana. Só que aí quando a gente mostrou o vídeo, agora ela ficou com vergonha do vídeo. Fiquei. Fiquei com vergonha. Agora eu te vou perguntar um negócio. Assim, de início, para você começar a fazer vídeo com ele, você ficou sem... Foi de boa? De boa. Até mesmo que você já acompanhava, né? É porque, na verdade, eu tinha o aplicativo do TikTok, mas era por brincadeira, né? Então, eu brincava de gravar e tal. E quando ele começou a me colocar nos vídeos dele, eu achava muito natural. Como eu ainda acho gravar, sabe? A gente leva muito na brincadeira tudo. E o que a sua família achou dessa mudança radical de uma vez, assim? Ah, a minha família... Tranquilo. Tem coisas que a minha mãe tem vergonha. Tem uns vídeos que a minha mãe fala assim, Aline, como que você posta isso? Mas não é nem ela. Quando ela vê, eu já postei. É. É, normalmente é assim. É desse jeito. Mas já estão acostumadas. E da mudança, de BH para cá? Oi. Sua mãe, por exemplo. O que ela fala? É porque, assim, quando eu conversei com a minha mãe, minha mãe conheceu o Pedro, assim, minha mãe é muito a favor da constituição da família. Sim. E como eu, assim, vi isso nele, era o caminho que eu tinha que escolher. Então, acho que toda renúncia foi válida pela escolha que eu fiz, né? Então, eu não larguei o emprego, eu não larguei uma cidade, eu fiz uma opção de constituir minha família. Que bacana. Então, não foi... É, tá sendo, assim, uma experiência maravilhosa. Que bacana. E você já pensava em casar? Eu, velho, na verdade, eu sempre quis casar com ela desde quando eu conheci. Não, mas, assim, antes, você pensava em casamento? Você? Demais, o Etatouro. Família é o principal. Que bacana isso. Eu sou muito a favor disso, cara. Isso é a coisa mais rara que tem hoje em dia, você sabe, né? Pois é. Mas a gente acabou que a gente também tem uma grande responsabilidade que é trazer para os nossos seguidores também as vantagens disso, sabe? Que bacana. E tem muita gente que hoje crucifica casamento, velho. Tipo, assim, o pessoal, ah, não vale a pena casar. Não sei, cara, a gente tem que viver a experiência, né? Eu gosto muito dessa ideia de... A gente ainda nem casou, ainda não, né? Mas a gente já está vivendo juntos e tal e, para mim, a experiência está sendo ótima, tá? Bacana demais. Olha aqui que outra coisa muito bacana, o Rodolfo Mendes, que é o Dolphin, meu brother, está lá... Como é que chama o lugar que você mora aí, Dolphin? Como é que chama a cidade dele? Ele está lá nos Estados Unidos. Ele é caperinhense, mas foi para lá já tem um tempo. Se estabeleceu lá, tem empresa lá, um menino guerreiro para caramba. E ele estava me falando esses dias que ele tem... Acho que é máquina. Como é que chama? Ele tem caminhão, né? Que ele vai deixando lá. Aí não acha operador para o caminhão. E ele falou assim, ô, cara, aqui ele não quer ganhar tipo 500 dólares numa semana, não. 500 dólares dá 5x5, 25. 2.500 reais. Não acha ninguém que quer ganhar 2.500 reais por semana. Lá? Lá? Não acha. É. Mas como, você procura, mas não acha. 2.500 reais por semana ninguém quer. Mas só que lá ganha em dólar mas também gasta em dólar, né? Exatamente. Não é tão assim. O Dolphin, Atlanta. Ele está em Atlanta. Olha que bacana aí, ó. É em Atlanta, nos Estados Unidos. A Alice Pereira. Acho lindo o casamento. É a coisa mais linda. Essa Alice, ela é de Acauã. Você não conhece as coisas. Você não deve conhecer a Acauã ali também, não, né? Não. Acauã de Minas. Vocês vão passar na Acauã. Vocês vão passar na Acauã. Vocês vão para o Porto Segundo e provavelmente você deve ir por cima ali, né? Para a Acauã. Não faço ideia. Não, vai para a Acauã, que é melhor. A gente descobriu ontem. A gente vai de ônibus. Ah, vai de ônibus? É uma empresa de viagens. Ah, sim. Bacana. Posso falar o nome? Pode. Não tem problema, não? É por causa que é em agradecimento mesmo à Ibiza que deu essa morada para a gente. Os meninos aqui, é parceiro. Gente boa. Gente boa. Os caras... Bacana, bacana. É bacana. Salve aí, viu? O pessoal da Ibiza que fortaleceu para a gente, tá? Deus abençoe vocês. A gente está muito feliz com essa oportunidade. Aquilo está corrigindo. Não é 500 dólares para você, não. É mil dólares por semana que dá 5 mil reais. Você está doido. Vamos partir para os estéticos. Lógico. Mas, na verdade, eu e a Aline, a gente tem um pensamento de ir para os Estados Unidos para a gente gravar conteúdo. Não para trabalhar lá mesmo, sabe? Entendi. Gravar conteúdo. Férias. Gerar conteúdo. A gente quer ir, talvez, no ano que vem, a gente vai tirando o visto e voltando ao consulado. Ô, Dolfinho. Aí, você já vai para lá, a Dolfinho vai mostrar para os seus pontos turísticos. Lá já vai gravar com ele. Abra as portas aí para nós e separa as Reine. Pelo amor de Deus que eu estou chegando. Engelada. Qual é a cerveja que mais bebe lá, Dolfinho? Põe aí para nós aí. Eu acho que... Eu não lembro qual que é. Não, não. Não é não. É Reine, não? Lá na... Em Estados Unidos, não sei qual que mais bebe, não. A Alice falando. A Alice também, eu converso com ela sempre no Instagram. Ela é também dessa aí de casamento. Eu acho bacana também isso. Ainda não é na minha cabeça, mas eu admiro isso. Vitinho, eu acompanho esse casal top. Sou de Zé Gonçalves de Minas. Zé Gonçalves de Minas é nesse trajeto que eu estava te falando depois de Acauã. Eu nem sei onde é, mas um abraço aí, viu, Vitinho? Muito obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. Corona... Armadilha de Corona, viu, Rodolfinho? Mas é a Corona. Corona é mexicana, se não me engano. Ah, o pessoal do Pedro Vito, aqui, ó. Os seus besteiros do Pedro Vito, aqui, ó. que está no Instagram dele. Se eles migrar ali para o YouTube, nós vamos conseguir ver suas mensagens aqui também. Travou os comentários lá. É, ó. O meu lá está travado os comentários. A galera que está aqui no Instagram do Pedro Vito, migram lá para o... Stalk Show. Stalk Show. Está lá. TV C, Capelinha. TV C, Capelinha. TV C, Capelinha lá no YouTube, que a gente vai conseguir acompanhar a belezinha aqui. Vai lá, pessoal. Eu vou responder todos vocês, como eu sempre respondo, hein. Aí pode mandar pergunta. Inclusive, você que está aí no YouTube agora, quer mandar qualquer dúvida que você tem no casal. Pode mandar perguntar aí agora. Vai responder tudo. Fazer um Pedro Sincero, que é um quadro muito famoso no meu Instagram. Que é cada pergunta, rapaz. Então, vamos lá, então. Essa aí já deve ter saído lá no Pedro Sincero. Eu vou perguntar ela aqui agora. Vamos ver. Quantas na semana? Não, a gente é por dia, né? É. Ah, para. Se bem que está no início, eu não duvido, não. É 17? Como é que é? Na semana? No dia. Ah! O seguidor fica doido. É, desse tipo. Ah, papo. Porque o pessoal fala assim, é, daqui 10 anos, vocês me contam. Me contam, é. Vai ser 17 no ano. No ano. No ano. Não, eu fico assim, gente, eu fico aqui estimulando vocês, vocês vão me desanimar? Mas sabe uma coisa bacana, e o casal novo, seja de namorado, seja geral, que é bom realmente, né, eu toda hora que der vontade. O trem é desgravação. na piscina. Aqui pode falar, né? Não tem problema, não. Ah, então tá bom. Porque vai chegar num tempo que realmente, né, ali, vai ser mais difícil, até mesmo porque tem trabalho, vai vir criança. Diz uma coisa que acho que atrapalha muito a criança, porque da hora, mesmo que vem a vontade, aí você vai e o menino está lá. É, complicado. Mas, na verdade, o negócio é o seguinte, o casal sem sexo, ele não é um casal. Exatamente. Porque o que é acabar com a vida do casal é não ter uma vida sexual ativa. Por quê? Porque sexo tem que ser uma coisa normal. Até para falar, gente, porque as pessoas ficam problemas... Entendeu? Inclusive, eu tenho na minha página, eu faço com uma sexóloga, a gente fazia toda sexta-feira, agora a gente não está fazendo uma vez no mês. Eu faço uma live com ela exatamente para falar isso, tabus de sexo, que é com relação a tudo, relacionamento e sexo. E ela fala coisas assim, mesmo a gente achando que já sabia, que eu falo, caramba, olha isso, não tinha noção disso. Nota em cada coisa que a gente recebeu. Você sabia, por exemplo, que você não pode dormir de calcinha, né? É, sabia, mas não consigo. Agora você consegue, né? Ah, amor, por favor, comece a fazer esse estranho. Pela saúde, né? Pela saúde. Eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Diz que não pode, é uma coisa que eu nem imaginava. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa, ela não tinha essa... Falar abertamente também sobre sexo, ela não tinha, não. Não tinha. Ela tinha muita vergonha, mas o problema é que é eu. E aí, o pai dela é pior do que eu. E aí, eu e o pai dela juntou, meu filho. Ah, é? Então, o seu pai também é assim, todo mundo. Meu pai é a versão... É a mesma versão mais velha. Que coisa! E aí, achou a tampa e o balai, porque quando ele está lá em casa, os dois começam logo cedo. Que bacana. Ô, bicho, então, já ali você achou o seu lugar. A família da Aline me acolheu muito bem. E são pessoas humildes, de coração bom. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa, o meu sogro também. Toda a família, as irmãs delas são pessoas que eu amo, assim, me acolheram. Eu nunca tive uma família que me acolhesse tão bem igual a família da Aline. Que bacana. Edelane adora esse casal, Gabriel Azevedo, Vitinho... Aqui, ó. Bacana esse aqui, ó. Já pensou em ter quantos filhos? Vocês dois. A gente está nesse dilema, porque Pedro tem um filho, né? O B. Eu já tenho um filho. Ele já tem um filho. Comecei cedo. E eu tenho uma cachorrinha que eu considero uma filha. Então, a gente pensa em ter mais um filho, porque aí já está bom. Aí fecha o cerco, né? É uma bacana. Né? Bacana isso. Vocês pensam já para logo? A gente... Não, na verdade, a gente já não tem esse tempo daqui a um ano, né, amor? Não, pelo menos ano que vem. Não, não tem nada disso, não. Se vir, está bom. Tentando, a gente tenta todo dia. 17 vezes por dia, a gente tenta fazer... É, 17. Fazer, menino. Oi, gente. Vou falar com você. Não é mole, não. Foi até bom eu falar nisso aqui, que eu não sei se... Ele tem entrado nesse assunto. Vamos ver se ele vai... Vou colocar dois aqui. Eu não sei... Você é pinga? Você está doido? Eu vou fazer uma pergunta. Aí, se você não souber responder, vocês bebem. Ô, gente, o pior é pinga mesmo. Aí não dá não, ué. Você está doido? Eu vou ter que saber responder. Eu aguento essa... Vamos ver. Eu vou procurar uma na área suas. Ô, pai, você não está vendo isso não, viu? Mãe, minhas irmãs. Não, isso aqui é... Fecha o olho. É mais água, gente. Isso é água. Benta, benta, benta mesmo. Passarinho bem. Esse casal é top. Eu vi. Fala onde é que vocês estão aí agora. Eu gosto de acompanhar aí. O John Jack é o pessoal todo. O Dolphins mesmo está lá em Atlanta, nos Estados Unidos, assistindo. Tem um aqui. Ó, Derlamos, lá em Veredinha. Tem aqui Zé Gonçalves de Minas. A Aline... A besteira Aline, não. A Aline é lá de Belo Horizonte, mas agora a Itamarandibana. Itamarandibana. Beijo para o povo maravilhoso Itamarandiba. Eu amo demais. Pô, e ela não pegou ainda a festa lá, que é muito boa, né? A expoíta. Falei com ela. É, a festa lá é boa. Não perco por nada. Muito boa, muito boa. Ano que vem, será que tem? Com fé em Deus. Com fé em Deus. Ano que vem volta tudo, em nome de Jesus. Com fé em Deus. O Vitinho, que é lá de... O Vitinho, não lembro se ele falou de... Coloca aí, John, onde é que é que você está? Qual cidade você está? Você está aqui em Capelinha Cobar que é? Galera do meu Instagram aí, ó. Vai lá para o Stalk Show no YouTube. Facilita aí para a gente, tá? Quem está entrando aqui, ó, pessoal do Pedro aí, que estiver entrando aqui no... Está travado ali os comentários. Migra lá para o YouTube, TVC, Capelinha. Então vai no Arrasta para cima dele aí, que você vai direto lá, né? Está lá nos meus stories. Mas a pessoa que você já abriu os stories não é ao vivo? Não, porque pode sair e entrar lá no seu, né? Aí vê o arredo para arriba. O Vitor diz que... Sou fã, de onde é que você é, Vitor? Põe aí, Aldo... O Aldo está em BH. E quem está aqui também no Facebook, se conseguir migrar... É engraçado que tem gente aqui todo canto. No momento aqui a gente tem mais de umas 200 pessoas assistindo, viu? Tem um pessoal que está em casa também assistindo pela TVC. Eu sempre lembro... Não lembro de falar do pessoal que está em casa assistindo na TV. Lembrando que a TVC não é uma TV que é a cabo. Quem tem um aparelhinho lá dá backup. Se você ainda não é cliente da backup, pode procurar... Sabe o que é como é? Será que é o mesmo preço, Esquilo? É o mesmo preço, né? Se não for, você dá desconto, você se vira. Quem é cliente da backup ou quem não é também, pode estar ligando a backup, agendando. Um aparelhinho, gente. Um aparelhinho que você vai pegar a TV digital. Todos os canais aí que você pega na Parabólica, porém, você vai pegar de uma forma digital e custa apenas 80 reais. Eu não sei quanto custa uma Parabólica, mas eu acredito que é mais de uns 400 reais. Então, você vai economizar muito mais e vai ter TV digital na sua casa. E é top, viu? Outros 500. Raquel Nunes, amo demais esse casal. Sou de Taramandiba. Um beijo, Raquel. Que Deus te abençoe, tá? Aqui. Tem uma irmã sua aqui. Tem? Tem. Eu nem sabia que ela tem irmã, mas por que eu sei que é irmã dela? Eu sou inteligente demais, rapaz. Tem uma irmã dela aí. Tem uma irmã dela. A Ana das Canelas. Ana das Canelas. Ana, beijo. Ela me chama de cu. Por quê, Gatinho? Ah, cunhado. Vai, sabe que eu não chamo de cu. Tem problema de falar, não, né? Ué, e essa é uma coisa que nós todos temos, né? Uns mais lisos do que o outro. É, outros mais peludos. A Ana é mais nova ou mais velha que você? A Ana é mais nova que eu. Sou do meio. Tem uma mais velha. São três. Três mulheres. Três mulheres? Três princesas. Eu acho que é por isso que o pai dela gosta tanto de você, então. Tudo gata. Mas foi louco pra ter um menino e não conseguiu fazer. Aí arrumou o menino agora. Arrumou agora. E ele me chama de filho também. Caraca. E eu gosto. Ô, velho sem vergonha. Não vale nada, meu senhor. Caraca. Ô, 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 Tony. Você não vale nada. Mas você já chamou ele pra ir em Tamarandiba? Já foi, não? Já foi em Tamarandiba. Já foi? Minha família já foi toda conhecer. Bebeu da minha bebida, comeu da minha comida, ainda dormiu na minha cama e fez amor na minha cama ainda. Minha família toda. Filho de uma mãe. Meu pai falou, mas vocês não vão sair. Eu preciso fazer o quê que ele falou? Fazer um amor selvagem. Um amor selvagem. Que a minha mãe... Minha mãe morreu sem goi. Ia ser um casado há quantos tempos? 27 anos. Caraca. Que incrível, né? E a história deles é muito bonita, cara. Que bacana. É um livro que vocês podem escrever, viu? Tem muita coisa. Se os seguidores não sabem de tanta coisa, eu tô falando aqui, tá? Isso aqui é exclusivo. Tem muita coisa que o pessoal não sabe e a gente tá falando aqui. Muito bom. Olha aqui. Ó, Romilda Vestela Silva, lá de Chapada do Norte. Chapada também eu sei que você não conhece. Você não conhece aqui. Minas Novas você conhece? Minas Novas eu conheço. Já foi no Carnaval lá? Não, já ouvi falar, cara. Carnaval lá eu vou falar com você. Nossa, é top. O ano que vem... Não sei bem que você vai querer ir pra praia, né? Mas o Carnaval de lá é muito top. Muito top. Ainda querendo passar onde? Salvador, como é que é? Não, mestre de Salvador, não. Mestre de Salvador, não. Você já foi? Já foi. Gente do céu. Eu vou falar. Ainda mais mulher. Vai por mim. Vai dar separação, não vai? Eu falei. Você tá querendo caçar o Carnaval de Salvador? Só pra conhecer. Ah, conhecer o Carnaval de Salvador. Eu não acho uma boa ideia, não, viu? Nem diamantina pra casal. É porque não combina. Diamantina é solteiro. É, diamantina é solteiro. É, ué, nós temos que passar no mundo. Você já foi no Carnaval de Diamantina? Já fui, há alguns anos. Aí, ó. Você já sabia disso? Pois é, rapaz. Quando ela me falou, foi que você foi casar no Diamantina? Você tinha ciúmes? Eu era solteira, não posso falar, não. Eu tenho ciúmes do passado. A gente tem esse negócio, a gente brinca, ah, não sei o quê. Mas às vezes dá um ciúminho. Então, vamos lá. Vamos lá pro ciúminho aqui agora. Vamos lá pro ciúminho. Você já teve quantos ex-namorados antes dele? Eu? É. Antes dele, um, dois, três. Três? Então, você não precisa ter muito ciúme, não. Tá vendo? Não, não tem nada. E você teve quantos namorados antes dela? Ah, sei lá, umas três também? Não sei, eu sei que tem que me falar, velho. Namorada séria. Ah, não, séria, sei lá, três. Três? Três. Três. Sei lá, pensou. É, três. Então, vamos lá pra pergunta boa aqui. Se colocasse pra você um milhão, um milhão de reais na conta, no Pix, pra transferir agora, pra ela dar um beijo dez minutos na boca do ex-namorado, você pegava um milhão? Não. Tá doido? É sério? Vamos continuar trabalhando aqui, né, amor? Melhor. É melhor. Você acredita ali, gente? Um milhão, um milhão de reais. Você tá doido? E ó, quem gosta de dinheiro, hein? Ei, você gosta de dinheiro? Não, nem por 50 milhões. Então, vamos lá. E você, então? Dois milhão na conta, pra ele dar um beijo numa ex-namorada. Lembra o que vocês podem fazer com esses dois milhões depois? Para com esse negócio. Se um milhão, um beijo só. O que vocês podem conhecer é o mundo todo com dois milhão. Pensa aí direitinho. Melhor fazer parceria, né, amor? É melhor mexer com isso, não, bobo. Ex é um trem... Não dá pra mexer. Dois milhão? Não, não dá. Um beijinho na ex? É sério? Não. Ô, gente do céu. Nem no rosto. Você deixava? Uai, eu negociava, né? Não, não dá, não. Isso tem... É muito difícil. Não. É, gente. O negócio ali tá no fogo da paixão. Tá no fogo da paixão. Dois milhão de reais, abriu mão agora. Ribeirão Preto. A Cleide Mara. É, a Romilda... Vai ter comentado na tela ali agora, ó. Dois milhão, faz o pix aí. Romilda. Romilda. Romilda, dois milhão, faz o pix agora. Ai, meu Deus do céu. Você tá doida, não. Eita, amor. Pronto, vamos pro Carnaval de Diamantina. Ô, mas é, Carnaval de Diamantina, você é até louco. Eu que não vou... Ô, gente, eu gosto mais do meu seguidor, cara. Mas é, isso é bom, não é? Ou não tem base. Passa a ser da família também, né? Não, eles me dão bom dia. E eu faço pressão psicológica com eles. Porque ontem eu falei que vocês não me dessem bom dia e não respondessem meu bom dia, que eles iam ficar com um caganeiro o dia inteiro. Ô, mas eu vou falar com você então. Mas receber o bom dia... Eu não consegui responder todo mundo, né? Ai, ai, que tá. É foda, velho. Eu ia perguntar aí, você consegue acompanhar ali no direct e responder a maioria das pessoas? Não. Pergunta ali, cara. Não dá mais, né? Tem hora que ele tira e fica lá, mas assim, não dá. Eu tenho que responder todo mundo. Até quanto tempo que deu? Até quanto? Qual o nome de seguidor que você conseguia olhar todo mundo? Ah, velho. Ah, tipo, até uns 200 mil eu conseguia, velho. Até agora há pouco. Mas só que como tá vindo muito seguidor, porque a gente tá postando, é cinco vídeos por dia, né, velho? Caraca. Eu posto cinco vídeos por dia. Então chega muita gente nova que manda mensagem e as páginas famosas também de parceiros meus divulgam também. Então, tipo assim, eu não consigo. É muita gente nova todo dia. É tipo mil seguidor por dia, assim. Que doideira, rapaz. E a galera tá muito carinhosa com a gente, cara. Tipo, é como se fosse de dentro da minha casa, assim. Eles me mandam mensagem pedindo conselhos e tal. Inclusive, eu fico muito grato por isso, pela confiança que eles têm com a gente, sabe? Tanto eu quanto a Aline. E o carinho que eles têm também. Manda muita coisa pra gente. Boa, mas vamos lá pra pergunta agora, pra água aqui. Você prefere geografia ou matemática? Nossa, eu nunca fui estudar. Eu prefiro matemática. Matemática? Não, geografia. Geografia? É. Geografia? Geografia. Então vou fazer uma fácil pra você, então. Fácil mesmo. Que é um lugar que vocês vão visitar também. Fácil. Qual a capital do Chile? Moleza essa, velho. Aqui, ó. Nossa. Eu não sei, não. Você sabe? Então, muito bom. Parabéns pra vocês. Qual que é, primeiro? Santiago. Santiago. Claro. Sabe a vantagem disso aí? Tem tira-gosta aí, ó. Tira-gosta. É boa. Essa aí é tranquilinha. Ela é gostosa. E aí? O que vocês acham? Os faz mais perguntas pra eles? Põe aí o que vocês acham. Ali, sou mais matemática. Vou beber menos. Tá? Maria, eu sou apaixonada por vocês. E o pessoal gosta mesmo, né, bicho? Que bacana isso. Nossa, é demais, cara. É bacana demais. O carinho tá muito, assim. O pessoal que tá chegando aí agora é de vana. O pessoal que chega aí no Facebook, se você conseguir migrar pro YouTube, a gente consegue acompanhar pelo YouTube e consegue também colocar na tela lá as mensagens. Beleza? Por que você me trouxe uma cerveja? Não me engano, não. O negócio é que você já burucutu. Era pra ir de pouquinho em pouquinho. Nós vamos conversar com o Léo, sim. A Heisman. Nós vamos colocar a Heisman aqui agora, viu? Não, pelo amor. Liga pra ele hoje. E o Leocinha aí, Itamarambitibano. Itamarambitibano. Leocinha, pelo amor de Deus. Você conhece o Leocinha? Da Leal? Será que você não conhece? A Paula Leocinha é... Eu conheço a Leal lá em Itamarambitibano. É o mesmo? Ah, é o mesmo. Falar com você. O homem tem dinheiro. Nós juntar aqui três dias não dá conta de contar, não. O homem bruto. Romilda, Maria Campos. Não faz isso com eles, não. O casal não gosta de contar. Protege, velho. Protege muito. A galera briga por causa da gente, velho. Briga. Teve um dia que um rapaz postou um vídeo meu e, tipo, a posição da câmera me deixou com um queixo enorme. Uns 15 quilômetros de queixo, assim, bem grande. Aí os caras começaram a comentar, falando que eu parecia o queixo rubro, Buzz Lightyear, sei lá. Véi, a galera do meu Instagram foi lá. O pau quebrou, velho. O pau quebrou, velho. A galera briga mesmo, assim. O carinho é maravilhoso. É a melhor coisa que tem, velho. A melhor coisa que tem é isso, viu? Verdade. Quem tá chegando aí agora, muito boa noite pra todo mundo que tá chegando no YouTube. Você que tá chegando em casa e também tá acompanhando a TVC na sua casa, no Facebook, no Instagram. Beleza? Sejam muito bem-vindos. Quem tá no Instagram do Pedro Vita aqui e da Aline Barros, pode ir lá pro... Não, a bateria faca. Deve ser iPhone. Vai lá pro... Aperta em fechar, né? Vai lá pro YouTube da TVC, viu? Porque a bateria dele aqui tá piscando. Gente, vai lá logo. Pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Todo mundo hoje tem cartão de crédito, não tem? Você deve ter cartão de crédito, né? Sim, claro. Você sabia? Aqui, o manual dos cartões. Esse aqui é esse? Vixe, agora não sei. Esse é o meu parceiro. Chegou aqui agora. Conheci agora. Você conheceu ele? Conheci. Você explicou aqui dos cartões, então? Rapazinha, não faz ideia do tanto de coisa que a gente deixa de ganhar dinheiro, né, bicho? Eu ganho já com isso aí, já. Indicando, né? Não, esse aqui não é nem indicando. Esse aqui você pode... Você entra no site, você pode solicitar um cartão se você não tiver, ou se você tiver um cartão, você quer saber se ele é bom ou não? O que é isso? Se você quer saber se o cartão é bom ou não, vou colocar aqui, por exemplo. Toda vez eu coloco o meu aqui mesmo. Vou pôr o meu e-mail. Para você ver se o seu cartão é bom ou não, qual o benefício que ele te dá. Você vai fazer uma comparação com o outro. Eu lembrava que não precisava pôr o e-mail todo, não. Eu estou pôndo, então está bom. Se quiser mandar e-mail para mim, pode mandar iniciar. Vamos lá. Qual cartão você tem? Ah, eu tenho esses mais normal mesmo, né? Nubank, essas coisas assim. Você tem Nubank? Vamos ver aqui o Nubank, então. Escolha um cartão. Nubank. Nubank. Tem muita opção, né? O Banco Inter é muito bom. Nubank. Mas é para você ter a ideia do tanto de dinheiro que a gente deixa de ganhar. E a gente não tem noção. Nubank, vamos lá. Quer zero anuidade, né? Escolha um cartão. Um outro. Você comparar para você ver. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um da Melios. Melios. Que top. É que você vai ver. Olha isso aqui, Pedro. Vamos comparar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, vocês dois. Vamos colocar... A renda agora é casal, né? Vamos colocar o que vocês gastam. Quanto você acha que você gasta num mês, vocês dois? Com tudo. Ah, sei lá. Não gasta tanto assim, não, cara. A gente é tranquilo. Cinco mil? Não, quem dera. A gente gasta viajando. A gente gasta com a gente. Não, mas gasta com gasolina. Sim, sei lá. Pode colocar aí uns três mil reais. Três mil reais. Né, amor? A gente não gasta tanto assim, não. Gastava muito mais quando ela morava em Belo Horizonte, né? Ah, tá. Mas agora, graças a Deus, a gente tá... Vamos ver aqui com três mil, então. Vamos simular. Olha isso aqui. Com o Nubank, que é o que você tem... Muita gente aí tem o Nubank, né? Você não ganha nada. Você não paga nada de unidade, mas também você não ganha nada de retorno. Olha, por exemplo, com esse aqui, ó. Peguei um. Olha o quanto você tem de retorno com esse aqui da Melio. 288 reais. Retorno? É, sim. Dinheiro no seu bolso. Mas por quê? Como é que é que funciona isso aí? Aí que tá o negócio. Ele não tá aí, não? Nós devíamos ter chamado ele aqui. Beijo. É impressionante. Por que que não volta a questão pra cá, gente? Agora, é só te falar o melhor. É esse, Júnior. Exatamente. Tem cartões que dá mais do que é isso aqui. Eu fiz uma simulação, por exemplo, semana passada. Deu 400 reais. Mas é só de você usar? Só de usar. Hoje, o interessante, muita gente, inclusive, você que tá em casa. É cashback. É, dinheiro de volta. Famoso cashback. Pode ser dinheiro de volta, ou então pode ser milhas, né? Tem as duas formas. Milhas você troca por... Aí, ó, o que vocês estão querendo ir pros Estados Unidos. Talvez com um ano aí, com um gasto, você consegue passar aí pros Estados Unidos de 0,800. Mas eu não gasto tanto assim, não. Você tá doido? Não, mas quer ver com a média? Olha, 288. Isso aqui é por um mês, aí. Por um mês? É, olha, 288 reais por um mês. Se eu usar o cartão, eu ganho 288 reais? Sim, exatamente. Você tá doido. Mas eu tenho que usar os 3 mil que eu gasto. É, e... Não, não quer dizer que você tem que ser isso, não. Eu tô só fazendo média. Você gastar menos, proporcionalmente menos. Mais, mais. Você tá doido. Você entendeu? É impressionante isso, bicho. Ó, Franciele Silva. Boa noite. Emília, pervido. Você é orgulho para a família. Quem que é Emília? Emília é minha tia. Ah. Um beijo, tia. Deus te abençoe, viu? Emília, dezão. Beijo no seu coração. Mas, graças a Deus, nós temos um seguidor que é lá de Tabaralandiba. E ele sempre participa aqui, só que ele entra aqui no Facebook. Sempre, sempre. Ele entra e ainda arruma uma briga lá com o outro daqui, mas de brincadeira. É, Derlan, Minas Nova é top demais. Eu não tinha visto as mensagens lá acima. Gente, tem mais alguma pergunta que você quer fazer para o casal? Faz aqui. Então, vamos fazer o seguinte. E ele vai para o intervalo rapidão e, na volta, vai confidenciar uma coisa que nenhum seguidor dele... Deve ter... Não sabe. Ali deve ter muita pergunta. Pois é. Tem que atualizar. Ah, rapaz. Só correu o dedo aqui, ó. O povo conversou demais aqui, ó. Boa noite. E o quê? Três mil reais. O que é isso aqui? Maria... Porque chega também no Instagram da TVC. Eu vou acompanhar aqui um pouquinho. Eu vou ver as perguntas que você vai mandar aqui no intervalo. Vai ser rapidão. Um minutinho. Ele vai fazer o intervalo e, na volta, eu vou dar uma olhada. Vou selecionar uma pergunta do dele aqui e mais duas aqui, para a gente estar fazendo. Beleza? Beleza. Um minutinho. Vai lá. Capelinha recebe um polo da Universidade Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, segundo o MEC. Com uma estrutura moderna, salas de aula e laboratório de informática, a Unicesumar tem uma metodologia inovadora e flexível. Material didático gratuito, onde o aluno consegue estudar até mesmo no celular, com suporte de tutores e professores. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Vem sem medo. Inscreva-se através do vestibular, nota do Enem ou transfira seu curso para a EAD Unicesumar. Visite o polo em Capelinha, na Alameda Juarez Barbosa, 70. Ou entre em contato no telefone ou WhatsApp 9-9850-4690. Todo dia da semana tem ofertas pra você. Sempre temos o melhor pra te oferecer. Somos uma família que trabalha com fé. Te esperamos com alegria pra tomar um café. Supermercado, Juárez Silva. Aqui você é de casa, pode entrar. Supermercado, Juárez Silva. E aí, tá fazendo 18 anos? Eu tenho certeza que você tá ansioso pra tirar sua carteira? Eu sei que tá. E olha, a Autoescola São Cristóvão tem um presente pra você. No dia do seu aniversário, você ganha o curso de legislação. Gostou, né? Eu sei que você gostou. Então aproveita, porque é só aqui na São Cristóvão. A distribuidora de bebidas Leal é a representante da linha Coca-Cola e Kaiser que você pode confiar. Há anos vem se destacando no segmento de bebidas e já foi eleita por diversas vezes a melhor distribuidora da região. Está situada na Avenida Brasil, número 200, no Jardim Aeroporto, em Capelinha. Siga no Instagram, arroba distribuidora Leal Cap, ou entre em contato pelo WhatsApp 33991410254. Então você já sabe, quer vender legal? Passa na Leal! Voltou com o nosso comendo. Gente, eu até deixei ali no seguidor dele também, mas migrar pro YouTube aqui a gente vai conseguir ver melhor a pergunta, viu? Porque a bateria dele tá acabando também. Franciele Silva, Emília, Edelaine. Onde é que ela falou que é aqui, gente? É um pessoal que falou que é aqui. Faz mais perguntas. O pessoal tá querendo que tisse vocês aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Acabou. Olha o que é agora. Vamos ver se pode fazer. Nove horas. Passa nove horas, pode fazer. Cleide, fala tudo. Não gosta, né? Não, mas falar de... Pra mim é normal. Eu também acho muito bacana. Falar mesmo. Não tem vergonha disso, não. É sobre isso. É, e eu tive que ficar sem vergonha também, né? Mior coisa do mundo, a mulher sem vergonha, não é? Né, amor? Ah, é bom demais. É bom demais. Meio que tem. E eu não sei se é pelos vídeos, mas ela é uma pessoa que é bem familiar. Acho que, assim, se olha ela, assim, rápido, né? Ela é bem familiar. Eles associaram ela, associaram ela, tipo, dona de casa, assim, as coisas de casa, né? Mulher como é a vida da mulher com o marido. Ela é tipo um personagem que mostra a vida da mulher dentro de casa com o marido. A realidade mesmo, só que com humor. E todo mundo adora. Então, vamos lá no negócio aqui, ó. Uma coisa que a mulher reclama muito. Vocês estão há quanto tempo modando junto? 15 dias. 15 dias, modando junto. E quem tá lavando o banheiro? Na verdade, é os dois arrumam a casa, né? Eu ainda não lavei o banheiro, não. Banheiro, não. Mas ele lava a louça, me ajuda em tudo. Limpa a casa. Ela só falou lava a louça. Não, limpa fogão. É. Arrumar a cama. Oh, bonitinho. Você arrumava a cama antes? Não. Porque eu ia dormir de novo, né? Eu também prestigio. Pai, pra que eu vou arrumar a cama sem que eu vou dormir de novo? Vai bagunçar de novo? Essa frase eu não aguento. Outra coisa que mulher não aguenta. E vocês não entendem a dificuldade do nosso homem, viu? Vocês não entendem. Quando a gente vai vir no banheiro, tem que explicar pra ela. Não é toda hora que o negócio tá na posição lá, pra do buraquinho, não. Eu falo, ninguém acredita. O negócio chega lá, você não controla. Então, você xinga quando uma vez você chega lá e tem uns pinguinhos na tampa do vaso? Xinga? É, com a mãe põe uma porra de casa. É. Você xinga? Eu brigo demais. Moça, mas só explicar um tempo pra você. Eu vou explicar agora, você vai entender. Certo? Você já sabe aquelas mangueiras que você lava o quintal, lava os trens? Sei. Então, pois é. Quando você liga lá a água, você liga a água lá, e não tem nada de água na torneira, certo? Porque, às vezes, a Copasa não mandou... Pergunta lá. A explicação, gente. Não, presta atenção. Mulherada. Às vezes, a água da Copasa tá faltando. Aí, você tá lá com a mangueira, né? Com a mangueira pra lavar lá o negócio. Ou então, pra pôr água no balde. Vamos ver qual é o balde. Você tá com a mangueira pra pôr água no balde. Aí, você fala aquele lá... Ô, amor, liga aí a torneira. Já liguei. Mas não tem água. Aí, você tá lá esperando. Aí, de repente, a água da Copasa chega. Chega de uma vez. Você vai conseguir bola toda no balde sem pingar nem um pinguim fora? Não, mas aí, pra isso, a gente tem uma solução. Qual que é a solução? Ser igual às mulheres. Sentar? Exatamente. Explica pra ela que não dá, amiga, quando o negócio tá... Não, quando acorda de banho, tem que comer. Eu falo isso com ela. Tem que fazer umas poluição estranhas. Minha filha não dá. Ô, gente, eu acho que só a mulherada que vai me entender. A gente vai lá, limpa a casa, lava o banheiro, que eu amo, né? Meu banheiro, depois que eu lavo ele, você pode até comer lá. Ô, Skila, arruma um negócio desse... Tá aí, na hora. Um pauzinho aí, pra eu mostrar pra ela. Na hora que eu vou usar o banheiro, tá lá, com os respingos. Onde que esse homem quer com o homem? Eu pego ele, é onde ele tá. Eu pego ele, é onde ele tá. Olha a responsabilidade que o cara dá. Presta seu celular aí. Eu vou explicar ele aqui agora. Tá, gente? Vou explicar aqui pra ela agora. Ó, explicando, explicando. Presta atenção, explicando, né? Ah, é o microfone aqui. Não, mas aqui dá. Aqui dá, explicando pra ela. O vaso tá aqui, ó, aqui embaixo, certo? O vaso tá aqui. Como é que o negócio que só chega só até aqui vai descer pra lá, né? Explica pra ela. Aí quebra, né? Mas você quer que o negócio quebra, minha filha, pra nós pôr ele lá? Não, não, não. Quebrar também não, né? Então. Quebrar também não. Mas, amor, às vezes você não sabe, mas é um esforço, tá? Você não tem... Vocês mulheres, vocês não têm noção. Gente, então é só limpar. É. É. É? Não é problema. Porque aí eu não vou nem ver. Não vou nem saber. Ela sempre tem uma resposta. Aí, ó, a outra mulher falou a mesma coisa. Elas acham que é fácil fazer sentado. Gente, vocês vão estar comigo nessa, por quê? Se não tem, quando eu faço sentado. Minha filha não dá pra sentar com o negócio marcando meio-dia, não. Entendeu? Eu fico imaginando. Quanto tá às seis horas? Então, espera mulangar. Explica pra ela que não dá. De manhã não tem comum, amor. É impossível. É o famoso tesão de mim, gente. Não dá. Isso ainda não. O negócio acorda apontando lá pro céu. Não vai. Explica pra ela que não dá. Eu que lute. Você que lute. Mas não tem problema, não. Eu limpo, tá? Aí você lava o banheiro. E você já conversa depois. Você? Mas, na verdade, o dia que a gente tava vindo pra Itamaraná de Belcoela, né? Pra morar. A gente falou assim, ó. Cria a tabelinha. O que cada um vai fazer? Ela falou assim, ó. É, a gente tem um roteirinho. Lava a sua vasilha. Arruma a cama. Na, 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 na. Faz isso. Eu faço tudo, velho. Porque se não faz... Muito bem. E meu filho dá trabalho também demais. E ela com a cachorrinha dela, aí fica aqui trem. Vira que ela é GD. É. É menina, é cachorro, é tudo. E as mulheres, elas pensam muito igual. Olha o que a Adelaide colocou aqui, que é a seguidora sua. Só uma dica. Aprenda a passar o papel assim que fizer. Ela tem... Ela nem o papel ela aceita. Não é o papel aí, não. Nem o capeta do papel. Não, o problema não tá aí. Acho que o problema tá aqui. Porque ele passa o papel e ele não levanta. Aí, quando levanta, não precisa falar, né? Então, passa um papel muito mal passado. Pronto, falei. É pra falar a verdade. É, e você caga 17 vezes no dia. Mas no lugar certo, tá, gente? Caga 17 vezes no dia. Tá certo. É chato ser burro. Agora, nós vamos saber uma outra coisa aqui certinha. Isso é bom saber que o intestino dela funciona. Mas quantas vezes que é no dia mesmo? Duas? Uma? Todos os dias. Agora, todos os dias. Mas uma ou duas? Não, uma. Uma? Uma. Ele é três. Ó. Aí, você sabe que ela usou 17 por outro negócio. Então, equivale, viu? Quer dizer que é uma por dia. É tu 17. É, tu dele é 17. É verdade. Já descobriram. Então, é outro. Descobriu tudo. Descobriu tudo. É 17, tudo mesmo é outra coisa. Ajudei vocês a descobrir o negócio, tá vendo? Ajudei vocês a descobrir. Olha lá, ó. O povo tá rindo. É verdade. Descobriu agora. Os segredores vão tudo me regaçar depois. Aline, fala pra esse povo, homens, que tudo tem solução. Se virem. Isso não tem. A vontade, não. De manhã que eu tô falando. Não, de manhã. Que é o tal famoso tesão de místia. Tá marcando lá em cima, entendeu? Meio dia. E quando tá marcando meio dia, não dá. Ele não vai pra 11 horas, nem... Não. É meio dia, não é, Pedro? É. Mas só que o problema é que ela não entende isso, velho. Mas mulher tem que entender, gente. De manhã é duro, viu? É duro mesmo. É duro mesmo. Literalmente. Ó, como é que tá o perfil pessoal da Aline? Da Aline das Canelas. Aí tá no meu... No minha bio, hein? Tem aí, ó. Aline Cavamela. Ah, linda esse Canela aqui, ó. Ela. Ó, o vídeo que ela postou, o último vídeo ficou bom. Vamos ver aqui. Ah, esse ficou ótimo. Ah, o bom que você tá também nos dela aqui agora. É, ó. E as mulheres vão se identificar demais. Ah... Isso aí acontece na família brasileira. Eu vou de pé a pé. Mas sabe uma coisa que é sensacional, Nicasa? É isso aí, dormir de conchinha encostada. É o melhor que tem, rapaz. Não, eu não consigo mais dormir se não fosse. Vou falar com você. Peraí. Ciumenta? E eu ia falar isso agora. Como é que tá essa... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu me contar. Como é que tá esse negócio agora com as fãs? Como é que você tá reagindo a isso? A sede, as fãs? Porque tem. E a tendência é crescendo cada vez mais? Tem demais. Eu sou bem ciumenta. Eu sou. Achei que ela ia fazer uma média. Não, não. Mas o negócio... Mas isso aqui é uma verdade. Ela é ciumenta, mas ela não é tão ciumenta com as seguidoras nossas. Não. Você acredita? É mais das outras páginas, do pessoal de fora mesmo. Os nossos seguidores, a gente tem como família, cara. É um negócio absurdo, assim. Verdade. Então, diga pras meninas aí, ó. Se você quer mandar uma indireta pra ele, tá em cima, vai, passa a ser seguidor deles, aí depois você manda. Ah, não. Não, não. Não manda, não. Mas ela... E sabe uma coisa de mulher? A mulher tem um filho aí pra isso. Ela sabe quando tem maldade, né? Ela sabe. O problema é que a Aline pesca tudo, velho. A Aline pesca tudo. É impressionante. Natan Ferreira. Salve aí, Natan, Adelane. Coisa mais chata é a gente sentar no xixi dos outros, né? A mulher tá até agora. Realmente. Eu entendo. Eu entendo. Realmente. Não deve ser bom não. Humana mesmo. Isso daí não tem base, não. Não dá, não. Imagino. E aí? Vocês têm pergunta aí pra fazer pro casal? Tem pergunta. Deixa eu ver se o pessoal mandou ali. Olha o que chegou ali agora. É melhor você não ver, não, viu, Aline? O que? O que? Eu não sei se ela deixa ela ver agora. Porque tem ali um perfil deles também lá. E tem gente mandando lá também. Você tem miopia? Não, mas eu não tô chegando. Ela tem miopia. E eu... Não dá pra dergar isso aqui daqui de longe, não? O que é que tá falando lá? Ah, a menina comentou assim. Pedro Perfeito. Ah, não. Mas isso ele é mesmo. Os ciúmes. Ela não pega ciúmes disso. Não, isso não. Parabéns. Ela tem ciúmes, tipo assim, igual já aconteceu. É o dia de mandar nude, assim, velho. Foto pelado, assim. Cara... Ô, gente, pra mim, pra mandar nude, não tem problema não, viu? Pra ele, manda lá, gente, por veneno. Pra mim, não tem problema não. Vamos lá. Você já teve algum, assim, um aperto, um perrengue que vocês passaram pra gravar um vídeo, que às vezes vocês foram num lugar? Já passou por um assim? Já, demais, ué. Demais, ué. Hoje, né, irmão? Sol quente, sol rachando. Você tá doido? Porque agora, todo dia, você tem que fazer vídeo. É cinco, né, cara? Você tá brincando. É cinco. Cinco vídeos por dia. Não, pra ele, né? Que ele posta cinco, eu posto em torno de dois. Então, são cinco pra ele e dois pra mim. Porque, normalmente, a gente posta muito de casal. Então, eu participo do dele e ele participa do meu. Caraca. A Aline começou realmente a gravar tem 40 dias, velho. A Aline ganhou 14, 15 mil seguidores agora. Que coisa. O Instagram cresceu muito. É, no Instagram cresceu. Muito engajada. Muita visualização. Mais de milhões de contas alcançadas. Ela tá indo muito bem. E hoje? Já tem muito parceiro pra estar divulgando. Como é que é? Todo dia, parece. Todo dia, parece um parceiro. Na verdade, é assim. A gente... Eu quis dar um tempo, um pouco, de divulgação pra me focar no vídeo. Postar vídeo pra engajar meu perfil cada vez mais, né? Pra mais pessoas que estão acompanhando. Só que eu tenho patrocinadores oficiais, que são patrocinadores meus, já de contrato. E a Aline agora também já tá começando, né? Tem 40 dias que ela tá... Mas só que 15 dias que ela tá em Tambarandiba e toda hora aparece. Ela foi muito bem recebida. Chegou muito presente lá pra ela. Pessoal muito receptivo. Me senti muito acolhida mesmo, né? Recebi boas-vindas de muita gente, muita mensagem. Então, já tem 15 dias que você falou que tá lá. E agora você já veio pra ficar? Vim, vim de Malicuia. Malicuia mesmo? Uhum. Lá você morava em apartamento? Morava em apartamento. Já passou apartamento? Sim. Caraca, agora eu pus feio. Que frustro. Você tem que ver a mudança. Sabe o que é as mudanças? Então vem de mudança mesmo. Eu e ela, velho, no terceiro andar, ela me ajudando a carregar. Essa mulher é guerreira. Que coisa. Ela é guerreira. Tudo junto. Cleide, o que é isso aqui? Mano, o custo do relacionamento é bom. Aqui, ó. O custo do relacionamento é que ganha uns quilinhos, né? Mas ele já falou que ela não ganha. É ele agora que tá tendo que cuidar, né? Eu ganhei uns 18 quilos. 17. Tudo certo. Ganhei 17 quilos. Ganhei 17 quilos. Mas a mulher engorda o homem. Tem condição, não, moça. E ela não engorda nada, não? Não, engorda. Mas você faz a academia sempre? Não, agora nós começamos, né? Eu e ele, junto. Fitness, inclusive, com um patrocinador nosso. Não, pode falar, não. Beijo aí pra vocês aí. Não, a minha sempre olhando a carga. Natão, Natão, onde é que você é? Vai por aí daqui, é que eu gosto de falar do povo. Aqui tá atrasado pra caramba no Facebook. Então, se eu tirar aqui do Facebook... Tipo assim, levanta a tela lá embaixo. Não, você vai fazer o seguinte. Lá embaixo, puxa naquela setinha reta lá embaixo. Pra fora e volta. Pra setinha reta, mano? Essa aqui, ó. Lá embaixo. Aquela setinha lá embaixo. Isso. Levanta. Ah, tá. Levanta, sai fora e puxa. Boa. Sai do sagrado e volta. Sai? Peraí que eu vou resolver, ó. Você vem cá e volta, porque aí atualiza. Ah, eu não sei. Ah, não, mas é no último mesmo. Não, mas aí atualiza. Vai atualizando. Manda pergunta aí, galera. Pode mandar aí dúvida que vocês tiverem. Acho que vai descarregar. Eu não sei se eu faço mais uma com eles ali dessa rodada aqui. O que vocês acham? Por quê? Só tem mais rodadas? Tinha mais uma rodada, né? Pode vir, pode vir. Oh, ela é bruta. Agora eu já entrei no clima. Bruta, bruta, bruta. É, moeda. Eu vou pôr meia pra ela. Vou só pôr meia pra ela. Tá bom, ué? E vou pôr... Pode pôr. 75 décimo pra ela, que eu vou fazer o outro agora. Jogodafia ou matemática, escolhe. É pra ela agora, né? É pra vocês dois, ué? Eu vou de matemática. Matemática? Moça, se eu acertar, você bebe. Tá sem som. Eles estão falando que tá fazendo. Tá sem som. Clica lá naquele negócio de som lá em cima. Acho que é a internet, velho. Tá no finalzinho, gente, a bateria. Pega aí pra mim. Corre lá. Corre aqui no YouTube. TVC, Capelinha, pra vocês não perder. Vamos lá aqui, então. Que é isso aqui. Aqui. Pretendo ter quantos filhos? Ah, Thaís já falado. Pretendo ter mais um. Ó, os MCZKN. Você tá em Nova Serrana, meu nobre? MCZKN, acho que lá em Nova Serrana. Pertinho da minha terra. É, pertinho lá da sua terra. O pessoal daqui vai muito. Vocês já devem ter ficado sabendo, né? Não. Sério? Nova Serrana, não sei quantos habitantes tem Nova Serrana. Mas eu posso quase que te garantir. Olha quantas pessoas devem ter de Capelinha em Nova Serrana. E não é exagero. Umas 10 a 15 mil. Que isso? É sério isso. De 10 a 15 mil. Lá é pertinho da cidade da minha mãe. Muita gente, principalmente Capelinha. Qual que é a cidade da sua mãe? Divinópolis. Divinópolis. Divinópolis, não. Vai muita gente. Ah, Divinópolis. Você estudou Divinópolis? Não, não. Eu, BH. Tô entrando ao vivo de novo aqui. Vamos tentar. Deixa eu só fixar aqui rapidão. É em Nova Serrana, que tá com o MCZKN. Exatamente. Alice Peredes Matemática. Deixa eu fazer uma matemática aqui pra ela, então. Facílima. Sacílima. Facílima de matemática. É, vamos lá, 5% de 888. 44. 5% de 888? 44. Ele é ótimo de matemática. Caraca. Exato. Deixa eu ver se é 40. Vou confirmar aqui. Ah, faz aí. Não, não é possível. 44 e 40. Eu vou confirmar aqui. Ah, então errou. Não, não, não. Errou. 888 vezes 5%. Deixa eu ver aqui. É 44 e 40. É 888 vezes 5%. 44 e 40. Tá vendo? Errou. 40 centavos. 40 centavos. Ah, não. Mas, já dá pra ver. Faltou os 40 centavos. Vou mandar. Você pode mandar só a metade aqui. Ela manda a metade. Fica lá. Fica lá. Tá, tá. Já tá. Vai descarregar. Daqui a pouco vai descarregar, hein? Vamos lá. Vou tomar só um pinto desse tempo aqui, pelo amor de Deus. Fica aí. Mas, ela é boa. Essa é fraquinha, essa aí. Ah, é? Gente, é pinga. É, mas é fraquinha. É... Ô, tem ruído do cap... Nossa, cadê a água? Esquilo? Pelo amor de Deus. Vocês é ruim, viu? Puta. Nem pra trazer uma raiva pra mim aqui, ó. Agora é raiz, bá. É raiz. É raiz. É raiz. Nós é raiz, bá. É, ali... Olha o que que falou aqui a Alain Luisa. Diz que você tá querendo beber ali. Ah, eu tô. O que eu não posso é começar. Depois começa. É isso mesmo, amor. Bebe bastante quando chegar em casa, gente. Mas, enfim, olha que é mesmo. Não aumenta... É 17 vezes só hoje, né? Hoje, eu acho que por incrível que pareça, hoje vai chegar perto desse número de 17. Nunca fez isso, mas hoje vai chegar perto, viu? Hoje o trem vai ficar... Nossa senhora, mas... Pega fogo. Sinal tá vermelho. É, o pessoal tá rindo. O pessoal aqui tá rachando. Queremos a Aline Bêbada. A Aline Carvalho. Você taca fogo nessa mulher, não, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado pela água. O Elton Cordeiro é lá de Veredinha também, se não me engano. É meu amigo, Elton. Ouvindo o Hit. Você conhece o Elton? Uai, eu ouvindo o Hit, né? Sério, bicho? Tá doido, esse cara é top. É, o Elton é de Veredinha, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é Turmalino, né, não? É, não sei se é Turmalino ou Veredinha. Eu lembrava, mas acho que é Veredinha. Lana Luisa, sabe que Lana Luisa é uma amiga minha das antigas, que é de Mendonça? Eu não sei se é ela. Se for, Mendonça. Mendonça já deve ter ido, nunca foi, não? Conheço Mendonça, já fui. A festa lá é top em agosto. A festa de Mendonça de agosto, né? Uma festa muito famosa. Ele já foi ali. Ele já foi e vou te contar um negócio. Presta atenção nisso aqui. Na festa de Mendonça, qual ano você foi? 2019? Eu nunca fui. Você foi, sim. Você foi que eu sei. Nunca fui. Foi. Sabe quantas mulheres que eu peguei na festa de agosto de Mendonça? Me conta. Pode contar? Ué, pode. Diz a sete. Diz a sete. Só que essa aí pode ter sido a verdade. Quase que você me complica. Foi desse dia que ele oficializou esse número. Você está doido? Eu passo quase que eu parei um menino aqui agora. Deixa eu falar um negócio para vocês. E, com certeza, ele aí... O Elton é de Mendonça, né? O Elton é de Mendonça. Estou falando? O Elton, confirma aí para mim, o Elton. Confirma aí para mim isso aí. Beijo para a Mendonça. Melhor lugar da região. Mas é um dos lugares que mais tem mulher bonita por metro quadrado. De verdade. Aí, ó. Lá é Luísa de Mendonça, sim. Estou falando? Gosto demais da conta dela. As festas lá é top. Top demais da conta. Mendonça é top. Canal do Atalho colocou lá, fixou lá. Pessoal aí chegando no YouTube dele também. Gente, lembrando que toda segunda-feira tem talk show aqui na TVC. A TVC tem programação de segunda a sábado. Tem sábado agora todo também, um esportivo. Não deu isso, Kilo? Esse sábado agora vai ser sexto, porque eu vou viajar. Esse sábado vai ser sexto. Ô, gente, eu ri desses Kilo hoje. Puta merda. Esse sábado vai ser sexto. Tem de segunda a sábado, mas esse sábado vai ser sexto. Mas aí tem a programação na sua TV e também os programas ficam gravados no YouTube. Se quiser rever depois, fica tudo gravado no YouTube. Beleza? Uma outra coisa também. Você vai ver, você vai gostar da região. Você é acostumado, é claro, com a região mais badalada. Tem a... Só que o período do ano também é pouco, né? Assim, de festa, de eventos. Apesar que esse período está todo mundo parado. Agora vai voltar tudo. Tomara que tenha 17 festas. 17 festas. Você já vai ter. Esse ano vai ter Réveillon, né? Mas aí você já vai ter o Carnaval de Minas Novas, que eu aconselho agora que você está de casal, mais tranquilo. Melhor do que Salvador e melhor do que Diamantina. Depois aí você vai ter... Depois você vai ter... Ah, tá. Tem Veredinha. Vai conhecer Veredinha. Festa top de Veredinha, que é em abril. Que é um rodeio de Veredinha. Tem um rodeio também em Capelinha aqui, que é o Leocinho que faz. Eu me rodei de interior, eu fui no rodeio de Aricanduva. Fui no rodeio de Aricanduva também. Bom rodeio de Aricanduva. Olha lá, 17. Fui é que pegou no rodeio de Aricanduva. Show do Vitor e Léo. Não esqueço. Tem muitos anos nisso. Você pode ter certeza, viu? Você tinha o quê? Uns 17 anos. Aí, 17 anos. Eu tinha 17. Eu tinha 17 anos, velho. 17 anos, 17 mulher. Depois tem o Capelinhense Ausente, que é... Capelinhense Ausente é primeiro. Não, lá é primeiro, né? Não, Capelinhense Ausente vem depois do Espoita, né? É depois do Espoita? Depois. Então, Espoita e depois Capelinhense Ausente. Você vai às duas festas, é top. E depois do Festival da Cachaça, que agora você entrou no clima, lá em Novo Cruzeiro, viu? Que é setembro. E festa de tomada. Essa região aqui é boa de festa. Boa, boa. Né, amor? Hã? A gente vai em todas. Se Deus quiser. Se já não tiver, é com o Babyzinho. Até lá não dá tempo do Baby nascer, não. Você vai estar grávida. Se tiver, tá no forno, né? Vou fazer uma profecia aqui, ó. Vai estar grávida nas festas do ano que vem. É, não pode beber. Profecia que eu tô fazendo. Eu acho que ela tá grávida. Você já acha? Hã? Hã? Não, amor, para. Hã? Fala a verdade. Hã? Mulher sabe? Nada disso. É, mulher sabe. Não, então, não. Vem que dia, normalmente? Chegou 20 dias antes. Sei lá, 10 dias antes. É. E aí vai saber se a sessão de menstruação ou sai de gravidez. Eu tô falando que não é, não. Eu falei, mas... O que vocês acham? Coloca aí. O que vocês acham? Já a menstruação dela é regular. Tá, tá. Você fez a ginecologia? Mas sabe o que que é isso? O pior que é tanto o pensamento. Quando quer uma coisa, vai acontecer nos próximos meses. Vai acontecer. É. É, vai vir um babyzinho. Vai vir, vai vir. Número 17, pode anotar. Pode jogar no jogo do bicho aí, o 17, viu? É isso mesmo. É, tá o Mrs. Hã, a Alana Luiz é de lá. Eu já tinha falado. Ó, vocês querem aí que eles fazem uma dancinha aqui no final? A dancinha do TikTok? Vocês querem? Vocês querem que eles fazem a dancinha? Coloca aí que vocês querem que façam a dancinha. Nós vamos encerrando com a dancinha. Você tá doido? Dancinha que nós vamos encerrando. Mas antes aí, ó, pra quem tá acompanhando, quem quer também, tá aí fazendo vídeos e ganhar a projeção que hoje vocês já atingiram? Qual que é o conselho que você dá? Qual que é uma dica, um conselho que você dá? Cara, é... Eu comecei no interior, né? Sim. Você vê bem mais difícil, né? Então, tudo que pra mim foi mais difícil, né? As pessoas tinham muito preconceito. Hoje, várias pessoas fazem, né? O trabalho de internet. Você percebe que cada dia mais as pessoas estão indo. Até mesmo as pessoas que são mais retraídas, as pessoas mais velhas também, estão entrando pra internet. E, tipo, saber que você fez parte de inspirar essas pessoas é muito bom. Mas, quando eu comecei, o principal objetivo meu, eu enxergava lá na frente. Então, tipo assim, era como se eu tivesse o objetivo lá na frente e não escutasse nada que viesse daqui nem daqui. Era o meu objetivo lá na frente e eu alcançar. Eu alcancei meu objetivo... Eu já alcancei meu objetivo, já realizei meu sonho, sabe, cara? O seu sonho era atingir 100 mil seguidores. Não, na verdade, o meu sonho era ter um reconhecimento, sabe? Chegar e ser respeitado, tipo, em alguns lugares onde eu chego, os empresários, as pessoas, o carinho... Te conhece, já sabe. Me recebem bem, entendeu? É muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. Pra mim, isso é gratificante. Fruto do trabalho. Sim. É só não desistir, cara. É só não desistir. É não dar ouvido a quem não construiu nada. Você tem que escutar a crítica de quem tem algo pra te somar. Agora, escutar a crítica de, vamos dizer assim, alguém que não construiu nada, você não tem que escutar, não. Porque você tá igual a ele, né? Então, o seu objetivo é sempre escutar quem tá um passo à frente. Essa é a minha ideia. E qual que é o seu sonho, além de um Pedro Vito Júnior, nos próximos anos, nos próximos meses? O meu sonho é... Hoje, eu tenho 1 milhão e 100 mil seguidores totais, eu acho. Um pouco mais. Ah, nas redes sociais. O meu é... Agora, o sonho meu hoje é 1 milhão no Instagram. Caraca, bacana. Quero muito, cara. E ser o Aline? É, na verdade, um dos meus maiores sonhos era realmente estar constituindo minha família, né? Então, eu já dei esse primeiro passo. Então, tudo que tá vindo agregado a isso tá sendo uma consequência maravilhosa. Então, eu já entrei nessa mídia agora de trabalhar com a internet e tal. E, assim, eu vejo que é só você ser você. Ser natural. Mostrar, né? O que você é no dia a dia. Cara, os vídeos da gente, tipo assim, é muito mal combinado. A gente, combinado que eu falo assim, ah, vou fazer isso, pronto. Primeiro que fez, já deu, tá bom. Não fica aí trem, que é morrinha. Não, e se a gente fica tentado, fica bom. Se a gente, ah, não deu errado, vamos tentar de novo. Aí já não começa a ficar bom, sabe como? E sabia que tem uma coisa disso? Se você gravar mais de três vezes, a partir do quarto, todos eles vão ser pior do que os três primeiros. E é verdade. É verdade. A gente percebe isso. Na prática, com certeza absoluta. Na prática, cara. E não é fácil, né? Você ter cinco vídeos por dia, cinco conteúdos. Haja criatividade. Não, realmente, mas o bacana é isso. Belas palavras, Pedro. Uma outra coisa. Ah, tá, o casamento. Igreja e tal, vocês pensam pra quando? Isso vai demorar um pouco. A gente quer casar primeiro no civil, né, amor? Sim, a gente vai oficializar, né? A nossa união agora em outubro. Mas, realmente, a gente vai fazer alguma cerimônia, mas vai ser mais pra frente. Acha que vai demorar mais um tempo? Porque eu já tava cadendo a festa. Na verdade, a gente quer sim fazer uma festa, cara. Mas a gente quer primeiro viajar e conhecer mais lugares e gerar conteúdo. A gente quer trabalhar. Tem algum lugar aí que você já tá aí, que você quer passear assim de imediato, mais rápido? Qualquer lugar. Qualquer tudo. A gente já conheceu o Natal. Ela me levou esses dias pra Goiânia. É, nós fomos também no encontro de família que a gente tem. No Pará. No Pará. Você foi no Pará? Foi no Pará. Caraca! Foi ótimo, né, amor? É muitas viagens que a gente já fez. Cara, e cada vez que eu viajo, mais eu quero. É bom demais. Olha que bacana. Olha isso. O que você faz, fala, né, inspira as pessoas. Esse rapaz aqui, ele é de capelinho, um capelinense. Ele tá ralando lá em Nova Serra. E sim, né? Mas o sonho dele é nisso. E olha isso aqui. Que inspira, realmente faz mais ter fé. Parabéns pela mente construtiva. Vou chegar no topo um dia também. Um mundo menos... Que isso? Deve ser menos preza, né? Só na água... O mundo me espera. Ah, tá. Me espera, exatamente. Ah, tá lá na tela. Bacana demais. Parabéns, viu, mencisa caindo? Confia, mano. Só na água não vai, não. É o neném. Neném da gata preta. A festa é em... Ah, tá. A festa vai ser em Itabarandima, mais perto pra nós irem, não é? Na verdade, a gente nem sabe, né, amor? Quando for fazer festa, onde vai ser, né? Porque eu faço questão da família toda dela vir, cara. São pessoas, assim... Se eu um dia largar essa mulher, que eu acho muito difícil... Você vai pra família? Não, a família não é ela que sai da família. Certeza. Caraca, que show. Pedro e Aline são espontâneos. Bacana demais. Ó, o Elzinho Motos, lá de Baixa Quente, chegou aqui agora, meu nobre. Romilda Besteira Silva, lá de Chapada. E aí, o pessoal voltou aqui, ó, que sim, que queremos o videozinho da dancinha, viu? Então, você já prepara, coloque aí. Cê tá doido. Ô, produção, vocês têm uma musiquinha aí que pode fazer? Tem aí? Como é que é, amor? Pensa aí na musiquinha aí. Coloca aquela... Tem que ser passada lá em casa. Do Zé Filipe, Senta Danada, você me ensinou ela hoje. Senta Danada? Senta Danada? O meu coli... Senta Danada. A câmera, acho que tem que fazer um pouquinho pra fazer aqui, né? Eu já tentei, cê cantou, viu? A mesa? Ah, eu vou... Mas já tem que fazer? Já é agora? Sim, bacana. Ó, deixa eu só já... Que a gente encerra com isso, então. Deixa eu só aqui agradecer o pessoal aqui, que a gente vai encerrar com ele. Hã? Não, pode te dar, obrigado. Cê tá doido, eu vou ter que dançar mesmo? Pessoal... Aí, ó. Ainda tem, sobrou aqui, ó. Mata a talagada final aqui, que cê vai animar pra cê dançar. Não, tô mais nenhum golo. Gente, quem ficou aí até agora, muito obrigado a todo mundo. Quem, a maioria dos pessoal já acompanha aí o Pedro Vítio nas redes sociais. Bacana demais. Casal sensacional. Show de simpatia. E vai convidar nós pro casamento, viu? Vai convidar. E como é que vai chamar o menino ou menina? For menino, vai chamar como? Se for mulher, a gente já tem o nome, que é Linda Maria. Linda Maria? Isso. Quem escolheu Linda Maria foi consenso? Eu. Oh, e se for homem? Como a gente vai decidir ainda, a gente não sabe não, né? É, porque já tem o B, né? O Bernardo, então a gente vai olhar o outro. Eu vou te falar um negócio. Outra, outra... Vai, gente. Vou falar um negócio. Ah, aí mostrou a pança, aí não dá não. Vamos pra frente. Você viu que eu fiz aqui uma... Eu fiz aqui, ó, uma previsão pros próximos meses, né? Que vai ter um menino aí. Vai arrumando filho pra nós. Vou falar aqui. Eu acertei o dele, viu? Eu acertei o do esquilo. Não acertei o esquilo? E no chá do bebê dele eu acertei o que que é? Vai ser menina. Você vai ter filho? Vai ser menina. Filha? E qual que é o nome? Eu vou te contar a maior que você não sabe. Sabe uma coisa que aconteceu que tem quanto tempo? Deve ter uns 15 dias, uns 20 dias. Eu toquei, põe uma coisa pra família, né? Num aniversário de 15 anos da filha dele. Que isso. Agora que eu tô assustada. Sério. Num aniversário de 15 anos da filha dele. Como que pode, cara? Sério. Toquei no aniversário de 15 anos da filha dele. Você tá doido aí, não dá não. Sim, é verdade. 15 anos. Tem uns 20 dias, né? Uns 20 dias. Pessoal, então obrigado aí todo mundo. Beleza? Vai encerrar com dancinha. Dancinha. E tem a Aline Barros. A Aline das Canelas. É isso. Um beijo no coração de vocês. Pessoal, vai ter que dançar aqui. Deixa eu tirar a cadeira aqui. Como é que vai ser aqui? Ih, tá cortando a cabeça. Peraí que eu vou ter aqui. Vai voltar. Aí ficou bonito. Então, senta danada. Senta danada. Volta o refrão. Volta o refrão. Ela aí. Abaixa. Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor de me honrade Eu tô com saudade